Fala turma do canal PSI, tranquilo? Aqui é o Alisson Pavillac e hoje eu vou te mostrar como criar um design para social media no Photoshop voltado para futebol. Esse tema aqui eu já te trouxe anteriormente outros vídeos com outros estilos de design, então se você ainda não viu, vou deixar os links dessas aulas aqui embaixo na descrição também. E caso você queira fazer parte de um curso de Photoshop completo sobre futebol, sobre design esportivo, a gente tem lá na loja photoshop.com.br, o link está aqui embaixo, é o primeiro para facilitar a sua vida. E temos também o curso de artes para mídias sociais no geral, que engloba todos os outros nichos também, o link também está aqui embaixo na descrição. Beleza? Bora lá então para mais uma aula de Photoshop junto comigo. Muito bem galera, vamos criar nosso novo documento, então vindo em novo arquivo e aqui colocar 1080 de largura por 1350 pixels de altura. Beleza? Dessa forma a gente consegue criar aqui o nosso arquivo no modo retrato, para preencher melhor a tela do nosso seguidor. Eu gosto de começar preparando o fundo do nosso design. De cara aqui eu já quero uma tonalidade mais escura, então eu já posso vir aqui em ajuste, dentro do painel de camadas. O teu pode estar aqui ó, do ladinho, mas eu só separei e desmembrei para ter mais espaço nas camadas. E como que você faz para desmembrar? Você pode vir aqui em camadas, clica e arrasa do ladinho até aparecer esse sinalzinho azul na lateral, aí você consegue ter um espaço maior para trabalhar vendo todas as suas camadas, beleza? Então vamos lá, vim aqui em ajustes, vou colocar aqui uma cor sólida. E aqui você pode escolher a cor da sua preferência, eu quero algo mais escuro, nesse sentido assim, quase um preto. E dá um ok. Ou talvez, caso você queira modificar também, basta dar dois cliques aqui na miniatura da camada, você pode vir no código x-decimal, eu quero quase que um tom aqui ó, meio que dourado, mas bem escuro. Pode ser o 21, um E, um B. Porque se você digitar esse código x-decimal, você vai ter exatamente esse mesmo tom da minha tela. E pode dar um ok. Agora eu separei algumas imagens lá do FreePic, que são gratuitas, inclusive, que você pode utilizar aí de uma maneira gratuita para estudo. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição. E essa imagem desse estágio vai ficar bem legal, ela é meio genérica assim, não tem nenhuma representatividade de algum estágio específico, mas só vai ser uma marca d'água lá no fundo. Então você pode clicar na imagem, arrastar aqui para o ícone do Photoshop e soltar dentro do seu documento. Ou, às vezes até não funciona por alguma bugada do Photoshop. Ó, agora que carregou, na verdade, porque estava grande a imagem, você pode vir também em arquivo, colocar incorporado e inserido da mesma forma que funciona tranquilamente. Pressionando Alt, eu vou clicar e vou aumentar proporcionalmente até que complete toda a área aqui do nosso documento. E lá em cima na barra de propriedades pode confirmar essa inserção. Eu vou tirar a opacidade, então, vou deixar bem baixinha aqui. Tipo uns 60%, 50%, acho que já vai ficar maneiro. E eu quero que ele se mescle com a camada de baixo, com esse tom mais dourado. Então eu vou escolher aqui um modo de multiplicação, ou melhor, modo de mesclagem dessa camada. Você pode clicar aqui em normal. E eu aqui acho que nessa categoria vai ficar interessante, talvez a sub-exposição de cores, ó. Vai dar uma mesclada legal, inclusive aquela luz lá do fundo. Dando ainda mais destaque para o personagem principal, que vai ser o Vini Júnior, a bola de ouro desse ano. Então eu acho que aqui ficou maneiro. Nada que a gente possa aumentar um pouquinho para mais ou para menos logo na sequência. Vamos aproveitar e também deixar um pouquinho desfocado esse fundo para não dar tanta atenção. E sim ficar mais atenção no Vini. Então a gente pode selecionar aqui a camada, vindo em filtro, desfoque, gaussiano. E aplicar um pouquinho aqui de desfoque. Pode ser aí trabalhar com 3, 4, já vai ficar legal, ó. Até um pouquinho menos aqui, ó, 2 para 3, já fica maneiro. Pode dar um ok. Como essa imagem aqui, essa camada, está dentro de um objeto inteligente, Esses filtros inteligentes ficarão editáveis aqui embaixo. Caso você queira editar, você pode expandir aqui em filtro inteligente. Desfoque gaussiano, dá dois cliques e pode vir e colocar mais ou menos, que fica totalmente personalizável. Agora, meus amigos, eu vou colocar uma máscara de camada, nessa camada mesmo. Opa, dei dois cliques sem querer. Ou apenas uma. E nessa máscara de camada, eu vou aplicar um efeito bem legal com um pincel personalizável. Instalado que eu tenho no meu Photoshop. E como que faz para instalar pincéis no Photoshop? Inclusive, esse pacote aqui é de fumaças. É muito, mas muito fácil. Eu criei um vídeo para mostrar como que você pode fazer isso em segundos, ali em poucos cliques. Então, esse vídeo estará aqui na descrição, no canal. Inclusive, faço convite, se inscreve no canal, que tem muito vídeo legal para a gente continuar evoluindo no Photoshop juntos. Então, aqui estão os meus pincéis de fumaça. Eu já tenho instalado no meu Photoshop e vou utilizar alguns deles para aplicar esse efeito. Por exemplo, selecionar esse aqui. Com a máscara de camada selecionada na cor preta. Inclusive, também, se você não sabe como utilizar a máscara de camada. Por que a gente utiliza preto e branco nessa máscara de camada. E por que o preto esconde e o branco mostra. Eu também tenho um vídeo específico sobre máscara de camada aqui no canal. E também nos cursos completos lá da loja Photoshop. Ainda mais detalhes para você dominar o Photoshop junto comigo. E vou aplicar alguns efeitos dessa fumaça aqui, por exemplo, na máscara de camada. Então, meio que criando como uma espécie de vinheta. Aqui, nas bordas da nossa imagem. Então, você pode aumentar e diminuir o tamanho do seu ponteiro de pincel com a tecla Abre e Fecha Colchetes. Ou pressiona Alt, clica com o botão direito do mouse e arrasta para a direita para aumentar, para a esquerda para diminuir. São várias as formas que você pode fazer essa questão. E eu acho que já ficou maneiro dessa forma. Está bem trabalhado aqui essa imagem de fundo. A gente também vai trabalhar com bastante tons de dourado em elementos aqui na nossa cena. Inclusive, preparando o fundo. Eu selecionei esse mármore dourado aqui. Aqui está. Também lá do Freepeak. Todas as imagens eu vou deixar para você encontrar também facilmente. Então, clicando, arrastando aqui, soltando dentro do Photoshop. Olha que massa. Confirmando na barra de propriedades. E aqui eu também vou colocar um modo de mesclagem. Também acredito que o mesmo sub-exposição de cores vai ficar maneiro. Olha que show. E também vou fazer o mesmo esquema no de baixo. Colocar uma máscara de camada. E vindo com o pincel de fumaça. E aparando aqui, colocando com a cor preta. Escondendo as bordinhas. Olha que bonito. Só vou pegar aqui um outro ponteiro de pincel. Diminuir o tamanho dele. Deixar o fluxo e a opacidade em 100%. Para que ele fique bem nítido ali a aplicação. E meio que escondendo essas bordas aqui. Para que ele não fique também aquele corte seco nos cantinhos. E olha que massa. Dessa forma a gente também tem aplicado. O efeito mais dourado que eu queria aqui para a preparação do nosso fundo. Top. Eu acho que para o fundo já está bem interessante. A gente já pode começar a inserir as imagens do jogador. Para entender melhor como que a gente vai aplicar os outros efeitos. Para realizar o recorte. Eu utilizei o Canva Pro. Sim. Se você não sabe como recortar no Canva Pro. E por que eu utilizo. Eu fiz até um vídeo comparativo. Para você ver como que é muito mais eficiente. Que os recortes automáticos do Photoshop. E caso você queira ser um Canva Pro com 30 dias gratuitos. Eu também vou deixar o link aqui embaixo para você assinar. Porque somente Canva Pro consegue recortar essas imagens de uma maneira automática. Como é o caso dessa daqui. E numa qualidade extrema como foi o caso dessa daqui. Por exemplo. Essa imagem aqui. Recortei em apenas um clique com o Canva Pro. E ficou incrível. E é ela que eu vou utilizar ali de fundo. Então clicando, arrastando e soltando dentro do Photoshop. Vou aumentar proporcionalmente. Porque eu quero essa imagem bem destacada lá na parte de trás. E depois eu vou colocar aqui um Vini de corpo todo correndo. Quando ele fez o gol aqui na final da Champions. Aqui vai ficar maneiro. Posso confirmar na barra de propriedades. Agora eu vou fazer uma aplicação aqui de um efeito. Que pode ser o pesquisa de cores. Para deixar essa imagem aqui do Vini. Mais condizente. Mais mesclada com o fundo. Então a gente pode vir aqui em ajuste. Pesquisa de cores. E colocar um filtro que já tem no próprio Photoshop. Eu vou pressionar Alt entre as duas camadas. E aplicar dentro de uma máscara de corte. Para que esse efeito atinja apenas a camada do Vini. E aqui em carregar LUT. Você pode clicar por exemplo aqui em alguns LUTs. E depois ir rolando com o scroll do mouse. Para você ir vendo como é que fica a aplicação de cada um deles. Nesse caso aqui. Eu acho que esse Fuji. Eterna. 250D. Kodak. Eu acho que vai ficar bem legal. Que ele dá meio que uma quebrada. Nesse contraste do preto. E deixa ele mais para o dourado. Vai ficar bem legal. E combinar com a nossa montagem. Aqui no Vini. Voltando para a camada dele. Também aplicando uma máscara de camada. Com os mesmos efeitos. Aqui de fumaça. Que eu apliquei. Nas preparações do fundo. Eu vou aplicar aqui no Vini também. Para a gente conseguir esse efeito. E não ficar aquele corte seco na parte de baixo. Olha que massa. Eu também recortei. Já com o mesmo esquema do Canva Pro. A bola de ouro. Olha só que maneiro. E também que com apenas um clique. Que recorte perfeito. Posso clicar. Arrastar e soltar aqui dentro do Photoshop. Confirmo na barra de propriedades. Vejo que a gente tem um problema aqui. Que essa imagem da bola de ouro. Ficou dentro da pesquisa de cores. Não era isso que a gente queria. Então clicar. Arrastar para cima. A bola de ouro. Pesquisa de cores. Vou pressionar Alt novamente. E colocar novamente aqui dentro do. Da camada do Vini. Máscara de corte. Beleza? Agora essa camada aqui da bola de ouro. Selecionando ela. Posso dar um Ctrl T. Para aparecer os nozinhos de redimensionamento. E vou diminuir ela aqui. Para que não fique tão na frente aqui do Vini. Pode ser menor assim. Porque a gente vai colocar aqui o nome do Vini Júnior. E ele correndo aqui embaixo. Aquela comemoração do gol. Pode até dar uma quebradinha aqui. Por exemplo. Também em ângulo. Ou até essa imagem do Vini. Acho que vou deixar um pouquinho maior. Selecionar ela. Dar um Ctrl T. E vou aumentar um pouquinho mais. E essa bola de ouro aqui. Selecionando a camada novamente. Eu acho que tinha que ser mais com cara de ouro. Ela está meio com cara de bronze. Então a gente pode dar um leve tratamento nela. Então se por exemplo. A gente vem aqui no Ctrl U. Na matiz e saturação. E a gente mexe um pouquinho aqui na matiz. Você vê que a gente consegue levar um pouquinho para o lado. E vai dando um tom um pouquinho mais de dourado mesmo. De ouro. Olha só. Então como que estava e como que ficou. Bem mais interessante já. Pode dar um ok. E agora eu vou utilizar aqui um mockup de texto dourado. Que eu também encontrei no Freepeek. Também vou deixar o link aqui para você encontrar facilmente. Que é esse daqui. Efeito de texto dourado. Vou dar dois cliques. E veja como é muito fácil de utilizar esse mockup para agilizar a tua vida. Caso você queira aprender como fazer um esquema. Um efeito dourado totalmente do zero. Também deixe aqui embaixo na descrição. Que a gente pode criar uma aula só sobre isso. Mas caso você queira acelerar, agilizar as suas edições. Você também pode utilizar mockups na internet. Não tem problema nenhum quanto a isso. Você que está assistindo o vídeo até aqui e está curtindo. Deixa o like. Somente dessa forma a gente conseguirá continuar trazendo conteúdos gratuitos aqui no YouTube. O canal vem perdendo engajamento. E isso é muito ruim. Dessa forma. Se continuar dessa forma. Não conseguiremos trazer muitos mais vídeos semanais. Como a gente estava trazendo antigamente. E a gente já está completando 10 anos aqui. E eu não queria perder esse contato que eu tenho com você aqui no YouTube. A gente tem os nossos cursos lá na loja Photoshop também. Que os nossos alunos praticam diariamente. A gente se conversa por lá. Porém é muito legal ter esse contato aqui no YouTube também. Então pô. Esse simples gesto do like. Da inscrição. E do seu comentário. Ajuda no engajamento. Ajuda o canal a continuar ativo. Se movimentando. Para que o YouTube entenda que ele é sim um conteúdo relevante. Então faz esse simples gesto que vai ajudar bastante. Aqui ó. Para editar o mockup é muito fácil. Você abre o PSD. Vem aqui na miniatura da imagem. Dá dois cliques para abrir. Ela. Esse objeto inteligente. Aqui o texto. Você pode utilizar a mesma fonte que foi utilizado ali no mockup inicial. Ou qualquer uma outra. Essa fonte aqui também não tem né. Originalmente no Windows. Mas você pode encontrar. E aqui eu vou selecionar. Eu vou digitar apenas aqui ó. Vini Junior. E vou confirmar na barra de propriedades. Eu vou tirar aqui essa camada de baixo. Eu vou eliminar. E vou dar um CTRL S para salvar. Agora se você volta lá em cima. Ó. Na imagem original. Pronto. Tá lá já aplicado o efeito com o nome do Vini Junior. Agora para você copiar. Essa camada aqui. E enviar para a sua imagem. Ele vai ter que ver alguns esquemas. Por exemplo. Eu vou eliminar o background né. O fundo. Deixa eu ver o que mais. Mais ajustes. Posso deixar. Esse design aqui. Talvez nas sombras. Trabalhar um pouco. Vim aqui ó. Expandir design. Shadow. Relacionado às sombras. Acho que essa sombra maior aqui de baixo. Eu posso eliminar também. Quero só essa mais próxima do texto. Essa apresentação aqui também a gente pode eliminar. E agora o que a gente pode fazer. Simplesmente dar um CTRL SHIFT ALT E. Que vai mesclar todas as camadas visíveis em uma nova única. E agora você pode vir aqui com uma ferramenta de seleção. Ou dar um CTRL A. E selecionar tudo ó. CTRL C. Vindo na sua edição. E CTRL V para colar. Veja que a gente já tem um efeito de texto dourado muito bonito. E rápido né. Então agora você pode dar um CTRL T. Redimensionar. Reposicionar aqui esse texto. Como que fique melhor na nossa cena. Acho que vou deixar centralizado mesmo. Logo acima aqui da bola de ouro. E depois eu vou fazer o Vini correndo aqui na parte de baixo. Então confirmando a barra de propriedades. Aqui também a gente pode clicar com o botão direito do mouse. Primeiro vamos converter em objeto inteligente. Para manter ele editável. Agora a gente pode dar um CTRL L. E também trabalhar um pouquinho aqui na matice. Agora vou fazer o oposto. Levar um pouquinho aqui para o negativo. Para também ele dar mais esse tom de dourado. Ok. Aqui eu acho que cabe até um CTRL L. Aqui aplicar um nivelzinho. Para deixar um pouco mais contrastado talvez. Fique mais interessante. Então vou pegar esse ponto médio. E levar mais para a direita aqui. Para enaltecer um pouco as áreas mais escuras. Acho que vai ficar mais bonito. Mais interessante. Então acém os filtros e com os filtros. Já deu um destaquezinho a mais. Outra imagem que eu falei. Que vai ficar legal também. Colocar aqui o Vini. Correndo aqui na parte da frente. Aqui na comemoração do Gol. Também recortado no Canva Pro. Com apenas um clique. Acredite se quiser meu amigo. Então clicando, arrastando e soltando aqui no Photoshop. Olha só que maneiro. Eu vou deixar ele correndo aqui. Entre meia ali o espaço do Vini Júnior. Um pouquinho por cima aqui do nome mesmo. Vai continuar legível. E fica aqui uma inserção legal na imagem. Posso confirmar na barra de propriedades. Agora eu vou colocar aqui informações de texto. Ballon d'Or 2024. Posso colocar talvez a bandeira do Brasil aqui do lado. Também representando a nacionalidade do jogador. E aqui também muito rápido e simples. Aonde que você colocaria, por exemplo, essa informação. Talvez no canto esquerdo, direito. Eu acho que aqui no direito está até mais vago. Disponível essa informação. Visto que ele está olhando para esse outro lado. Então eu vou colocar aqui o logotipo da bola de ouro. Clico, arrasto aqui no Photoshop e solto. Diminuo pressionando Alt. Deixar aqui em cima. Eu vou colocar aqui. Digitar bola de ouro 2024. Com essa mesma fonte que eu digitei aqui. Vini Júnior. Posso pegar a ferramenta texto. Clicar e digitar. Ballon d'Or. Conformando a barra de propriedades. Vou pegar aqui uma outra cor nas propriedades de texto. Pode ser, por exemplo, branco mesmo. Conformando a barra de propriedades. Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento. E vou deixar aqui embaixo. Do logotipo. Conformando a barra de propriedades. Vou dar um Ctrl J para duplicar esse texto. Tecla V para selecionar a ferramenta mover. Arrasto para baixo. E vou digitar aqui o ano. 2024. Confirma na barra de propriedades. Pode deixar com a mesma fonte. Se quiser escolher outra fonte também pode escolher. Se quiser colocar uma outra cor também pode vir aqui nas propriedades. Buscar um outro tom. Mais dourado. Vai ficar até mais interessante. Só que aqui, meus amigos. Vou dar um OK. Vou escolher até uma outra fonte. Pode ser uma Montserratia da vida. Mais fininha assim. Vai ficar legal. Na versão Light. E diminuir aqui o ano. O logo aqui do Ballon Door. Também vou deixar um pouquinho mais dourado ele. Então posso vir na camada correspondente ao logo. Dar dois cliques ao lado para abrir rapidamente os estilos de camada. Vim em sobreposição. E vai ficar a mesma cor que eu acabei de utilizar ali no texto. E posso dar um OK. Só para ficar mais em evidência aqui. E não ficar pegando essa mancha. Eu posso vir aqui na máscara de camada. Desse efeito que a gente implicou lá atrás. E na máscara de camada. Pega o pincel de fumaça. E vou dar umas aplicações aqui. Para eliminar essa área. E ficar mais visível aqui o nosso logotipo. Olha que massa. Mais interessante. E mais visível também. E agora eu vou fazer um esquema com a bandeira do Brasil. Meio similar. Para que fique com esse mesmo efeito aqui. Do logo do Ballon d'Or. Então eu vou voltar aqui na minha camada. Pegar por exemplo a bandeira do Brasil. Arrastar e soltar dentro do Photoshop. Confirmo na barra de propriedades. Eu vou arrastar essa bandeira. A camada da bandeira lá para cima. Para ficar visível. Eu vou fazer esse efeito. Clico no botão direito do mouse. Rasteriza a camada para tornar ela editável. Eu posso vir aqui por exemplo. Com uma ferramenta de seleção. Clico no botão direito do mouse. Aqui na subcategoria de ferramentas. Dei varinha. E venho e seleciono a varinha mágica. Vou selecionar tudo que é amarelo. E vou deixar marcado aqui. Desmarcado adjacente. Porque quando eu pressionar. Clicar aqui no branco. Vai selecionar tudo que é branco. Aí pressionando shift. Eu clico aqui no amarelo e no branco. E agora só dou um delete para eliminar. Ctrl D para tirar a seleção. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou vazando. Digamos assim. Esse nosso logotipo. Porque agora eu vou tirar o preenchimento dele. O preenchimento. Atenção. Não a opacidade. E vou dar agora dois cliques ao lado da camada bandeira. Para abrir os estilos de camada. E colocar um traçado. Olha só que massa. Então com isso a gente tem também um efeito próximo ali. De como se fosse. Apenas a silhueta da nossa imagem. Da bandeira no caso. Vamos ver aqui com o conta gotas. Na sobreposição de cores. E pegar o mesmo dourado que a gente utilizou aqui no logo do Ballon d'Or. Do 2024. Dar um ok. E aqui o traçado você pode brincar. Deixar mais ou menos. Deixar aqui um 2 talvez. Porque eu vou deixar bem pequenininho. Dar um CTRL T na bandeira. E diminuir ela. Para deixar aqui do ladinho. Posso deixar até centralizado. Aqui com o Ballon d'Or. Ou aqui embaixo talvez. Também ficaria legal. Ou aqui. Tipo. Na sequência aqui do Real Madrid. Porque fica o time. A nacionalidade dele. Também fica maneiro. Aí você pode encontrar uma posição maneira para essa informação. Ou até mesmo pegar todos esses efeitos aqui ó. Pressionando o Shift. Selecionar a camada. E arrastar um pouquinho para o lado. Quer ver efeitos finais que ficam legais. De brilho. Que você pode fazer muito simples. Cria uma nova camada lá em cima de todas as outras. Pega aqui com a ferramenta pincel. E lá nas propriedades. Vamos escolher os pincéis mais simples. Pode ser esse redondo macio. Que já está com a pressão suave nas bordas. Agora você pode vir aqui com a ferramenta conta gotas. Buscar aqui um tom. Meio laranjado. Assim ó. De brilho. E aqui escolher alguns lugares para colocar esse efeito de brilho. Pode ser por exemplo aqui próximo da bola de ouro. Dá um clique apenas. E vem e altera aqui o modo de mesclagem. Para divisão. Que maneiro. Que bonito que fica. Você pode ir com a tecla V. Selecionar rapidamente. A ferramenta mover. E escolher ó. Onde você vai fazer o posicionamento desse brilho também. Eu acho que aqui na bola de ouro fica interessante. E se está muito forte. Tira um pouquinho da opacidade. Não tem problema. Como está aqui ó. Mais brilho também no cabelo do Vinicius. Isso também fica legal se a gente colocasse um brilho vindo aqui de cima. Então eu posso dar um CTRL J para duplicar esse efeito de brilho. Arrastar lá para cima. Dar um CTRL T. Vou até voltar aqui o zoom da minha imagem. Para que eu consiga trabalhar melhor. Deixar ela bem grandona. E aparecendo bem suave aqui em cima. Então ALT e rola para trás. O screw do mouse. Aquela bolinha do meio do mouse. Você volta o zoom. E agora eu vou aumentar bem grandão aqui ó. E deixar apenas bem suave vindo lá de cima. Um brilho confirmando a barra de propriedades. Olha que maneiro. Só que agora o aqui está um pouquinho descentralizado. Veja que essa parte aqui ó. De cima está mais próxima da borda. Do que aqui o pé. A chuteira do Vini. Então o que a gente pode fazer. Selecionar todas essas imagens correspondentes que estão aqui no meio. E trazer um pouquinho mais para baixo. Então clico nessa camada aqui. Pressiono shift. Clico na camada lá de cima. E com as setinhas do seu teclado. Você vem aqui e faz esse ajuste fino. Então vejo que agora está mais próximo. Esse espaçamento. Desse aqui de baixo. Então está bem mais equilibrado a nossa imagem. As sombras aqui ó. Do Vini. Do texto. Também não está muito suave. Então você também pode colocar aqui uma máscara de camada nessa sombra. Também pega o pincel. Na cor preta. E vem aqui ó. Deixe mais suave. Essa ligação entre uma parte e outra. Já está bonito né. Mas caso ainda você queira dar aquele efeito final. Você pode vir no ctrl shift alt e e. Lá em cima ó. Selecionando a última camada. Para jogar todas as camadas em uma única. Mesclar todas as camadas em uma única. Clica no botão direito do mouse. Converte em objeto inteligente. Para você vir aqui ó. Com o filtro. Filtro do câmera RAW. Fazer esse tratamento final. Por exemplo. Se você quer deixar um pouquinho mais quente a imagem. Vem aqui na temperatura. E sobe um pouquinho ela. Inclusive no colorir. Leva um pouquinho mais para o magenta. Olha só que massa. Caso você queira um efeitozinho da HDR. Sobe um pouquinho as sombras. Tira um pouquinho aqui os realces. Só que aqui você vai perder um pouco do brilho. Então não é legal. Então acho que eu não vou tirar muitos dos realces não. E até as sombras. Você vai acabar deixando um pouco mais claro. Aquilo que você queria no fundo. Então é essa parte aqui. Eu vou até acho que diminuir um pouquinho. Mas você pode mexer por exemplo na vibração. Caso você queira um pouco mais saturado. Mas também não tão estourado. Porque se mexer na saturação diretamente. Vai ficar muito estourado. Então mexe um pouquinho aqui na vibração. Textura também é algo que fique legal. Caso você queira um pouco mais destacado. Cada detalhe da sua imagem. Mexe aqui na textura positiva. Que você vai conseguir esse efeito. Um pouquinho. Bem suave. E a vinheta. Caso você queira. Por exemplo que as bordinhas sejam um pouco mais escurecidas. Ou esbranquiçadas. Aí é contigo. Vou deixar um pouquinho no negativo. Para ficar um pouquinho mais escuro. Eu acho que aqui dentro do camera raw. Está bom. Não quero mexer muito mais que isso não. Ele vai dar apenas um destaque. A mais para a imagem. Você pode ver. Até ampliar o zoom. Para você ver esse destaque. Dá para ver né. E caso você queira. Eu gosto muito também. Aplicar um leve ruído. Para deixar todas as imagens mais homogêneas. Você pode vir aqui em filtro. Colocar aqui ó. Ruído. Adicionar ruído. E aqui você coloca por exemplo. Uniforme. Mas deixa bem pouquinho mesmo. Um pouquinho. Tipo 3%. 4%. Já vai ficar legal. Talvez no vídeo. Nem dê para ver. Ou se tiver um 4K. Mais ampliado. Dê para ver melhor. Ó. Sem e com. Eu acho que dá um charme especial para a imagem. Deixa ela como um todo mais interligada. Pode dar um ok. Após essa aplicação. Reforçando o convite. Caso você queira fazer parte do nosso curso completão. De artes para futebol. No Photoshop. Ou do curso de artes para mídias sociais. No geral. No Photoshop. O link está aqui embaixo na descrição. Espero que você tenha curtido essa super aula. Que falou foi o Alisson. E até a próxima.